Oi, migas! Como vocês estão? Iniciando mais um vídeo aqui pra esse canal. Hoje é segunda-feira, estou aqui no salão, vim fazer meu cabelo, vim pintar, gente, de preto, 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 preto de noite, preto carvão, preto pneu. Não dá meu cabelo, que tava bem explotado, sem cor, tem muito tempo, tinha mais de ano que não pintava meu cabelo, muito tempo. Já passei no Starbucks, comprei um café, tô tomando, já deixei as crianças na babá também, a sobrescola. Estou aqui iniciando mais um videozinho pra vocês. Depois que eu acabar de pintar o cabelo, eu vou na loja de móveis gravar também, que eu tenho trabalho lá hoje. E depois eu vou fazer cílios e eu vou ver, aí depois eu pego a Alicia e vou tentar também ir lá na Target ou no Walmart gravar um outro vídeo. Que meu primo me deu uma ideia pra gravar pro canal aqui também, né? Gente, confesso pra vocês que eu tô pouquíssimo produtiva no YouTube. E me deixe ideias também, gente, é porque às vezes vocês têm uma visão diferente de mim. Eu que tô aqui dentro, eu já vi, assim, já gravei tanta coisa que eu já tô... É tanto tempo de canal, quatro anos, que eu já tô até sem ideia do que gravar mais. Quatro anos? Quatro anos. Que eu já tô até sem ideia do que gravar mais, sabe? Então me dê ideias de coisas interessantes que vocês querem ver aqui. Hoje eu vou gravar um vídeo lá na loja também. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, mas eu vou gravar em loja de novo. Mas eu sei que tem gente que gosta, porque os preços mudam, né? Tem coisas que às vezes não viu, tem gente que chegou novo. Então é isso, vocês me deixem ideias. Tô pintando cabelo, igual eu falei, vou escovar também. Cílios hoje, meus cílios tá... Ó, bem pouquinho. E é isso, atualizações sobre o cleito. O cleito está bem, graças a Deus. Melhor hoje, tá bem melhor. Quase 100%. Igual eu falei, eu acho que o Covid dele já tinha... Já tinha dias, sabe? A gente tem uma desconfiança que quem levou aquilo foi o Enzo, porque o Enzo tava gripado primeiro. Só que costuma a criança não sentir tanto, né? O Enzo tava muito gripado primeiro. A gente tem uma desconfiança que foi doença na escola. Mas é isso, bora pra mais um vídeo. Um preto é um preto, né, galera? Um pretinho, ele tem seu lugar. Tô saindo agora do salão, ó. Tô tendo o cabelo de pretinho. Tô saindo agora. E eu vou passar pra abastecer. Eu vou lá na... Tô pensando aqui se eu vou... Tô chovendo. Mas eu tenho que ir lá na loja de imóveis. Pra mim gravar um... Um storage. Eu tenho um trabalho pra fazer lá hoje. E... Eu também queria olhar uns negócios. Queria olhar uma mesa. Mas... Não sei se eu vou ficar com a mesa. Porque eu comprei sofá há pouco tempo, né? Mas, assim, antes do final do ano, eu tô querendo comprar uma mesa. Por quê? Gente, eu falo um negócio com vocês. Eu não sei... Às vezes vocês vão achar que é bobeira. Mas eu quero muito uma mesa bonita pra eu poder fazer ceia de Natal na minha casa. Por quê, Karina? Vocês acreditam que eu nunca tive uma ceia de Natal? Uma ceia de Natal em família, assim, real? Minha mãe nunca pôde fazer ceia de Natal. Pra quem é novo aqui no canal, não sabe. Meus pais separaram quando eu tinha dois anos, né? E... Depois de um tempo, a minha mãe também, ela se envolveu com coisas erradas. Enfim, a nossa vida ficou toda... Nossa família ficou toda desestruturada. E a gente nunca teve essa coisa da empolgação do tá chegando no final de ano, vamos ter uma ceia, o Natal é na minha casa, o Natal é em família. A gente nunca teve isso. E isso me faz... E fez muita falta. É uma coisa que pega bastante comigo. Então, é uma coisa que eu não quero deixar de fazer na minha casa com os meus filhos. Então, eu quero muito fazer todo ano fazer ceia com a minha família. Embora aqui nos Estados Unidos é só eu, Cleito, Enzo e a Alicia, mas é eles que precisam mesmo. É minha família. É com eles que eu tenho que fazer ceia. É com eles que eu tenho que comemorar, né? E eu quero fazer esse ano uma ceia bem assim. Ainda mais que agora somos quatro, né? Ano passado eram só três. Esse ano somos quatro. Eu quero uma mesa legal. Uma mesa grande pra eu poder encher a minha mesa e fazer uma ceia pra gente. E pras crianças irem tendo essa... Como é que eu posso dizer pra vocês? Irem tendo isso na vida delas, né? Tipo, Natal é dia de passar em família. Natal é uma data importante, né? Primeiro, o significado realmente do Natal, né? Olha, eu já falando Natal. Mas do questão de ser família, sabe? Vai, moço. Então, assim... Eu quero muito fazer ceias todos os anos lá em casa com a minha família. Eu nunca fui empolgada pro Natal, vou ser bem sincera pra vocês. Nunca fui empolgada pro Natal. E esses dias eu até fiz um vídeo pro TikTok falando sobre coisas que eu não tive na minha infância e que eu não quero deixar que os meus filhos também não tenham. E a primeira coisa que eu falei sobre a ceia de Natal, sobre o comemorar o Natal ali em família. que foram coisas que eu não tive e que eu quero muito que os meus filhos tenham. Então, eu tô indo lá na loja. Pior que tem uma mesa lá que tá com preço muito bom esse mês, gente. Mas não sei. Acho que agora não é o momento também porque nós estamos aí com outros planos também. Estamos com o negócio aí que é prioridade. Então, eu não sei o que a gente vai fazer. Mas até dezembro. Nem que eu compro lá em dezembro. No mês de dezembro. Mas eu quero uma mesa. Vocês vão me ver de mesa nova e mesa posta pra eu poder arrumar a minha casa. Mas é isso. Estou aqui. Vou parar no posto, abastecer e vou lá. Gente, decidi não ir lá. O que acontece? Tá chovendo muito. Vai chover o dia inteiro hoje. O dia inteiro. E eu pego a Huawei pra ir lá. Dá 30 minutos. Um dia que não tá chovendo, mas hoje tá marcando 45 minutos. e eu pego a Huawei. Vou falar bem a verdade pra vocês. Eu tenho medo, sabe? De dirigir pra longe assim na chuva. Porque pode acontecer muita coisa, né, gente? Vocês sabem. Eu posso tomar os devidos cuidados, mas outra pessoa pode ir me correndo demais. E na Huawei você tem um limite pra você andar. Você não pode devagar demais. Você tem que ir sempre numa... Como se diz? Andando bem, né? Porque senão o povo de trás arruma uma buzinação. Aí eu mandei mensagem lá pro pessoal da loja. Aí eu vou lá toda semana, né? Aí eu troquei o dia. Eu vou ir quarta-feira essa semana. Porque tá chovendo, sabe? Não vou pegar a Alice agora. Eu tenho... uns cílios pra mim poder fazer. Então eu não vou pegar a Alice, que eu tenho cílios ainda. Depois eu pego. Mas é isso. Também eu ia demorar muito pra poder pegar o Enzo. Porque o Enzo tem horário que ele chega no ponto. Porque tá dando muito tempo. Pra ele não ter pra brincar. Eu ia ter que fazer as coisas na correria. E eu não queria isso. que eu me perdi. A Alice. Eu ia ter que ver. Vamos lá. 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 Hello, meu povo, dia seguinte, gente, já são 11 horas da manhã, já coloquei unhas na escola hoje, já atendi cliente, já deixei a Alícia, aí me arrumei rapidinho pra poder vir aqui na loja de imóveis, na Bera Home, que eu preciso gravar aqui, e lembra ontem que eu falei com vocês que eu queria vir, gente, eu tô, assim, eu tô namorando umas mesas aqui, eu vou te contar, viu, eu tô namorando umas mesas, e hoje eu vou mostrar ali pra vocês algumas coisas, né, de imóveis também, vou gravar um pouquinho aqui pro canal. As mesas, gente, tem assim, menorzinha, só que eu não queria uma mesa menor, eu queria uma mesa maior, porque a de lá de casa já é pequena. Nossa, essa seria um sonho de consumo, que coisa mais linda, olha essas cadeiras, ficou muito bonita. Olha, gente, essa, de oito lugares, ficaria bom lá também, né, um tamanho bom. Essa aqui também tem um tamanho bom, lá em casa nós somos quatro, mas essa aqui tá bem bonita, gostei. Tô aqui, olha que lindo, esse sofá, gente, ele puxa e vira cama, ele é baú também, olha, muito bonito. Olha esse imóvel, olha esse aparador, agora esse aqui, nossa, pra quem tem casa grande, olha esse sofá. Vou mostrando pra vocês os preços, gente, esse aqui tá 3 mil, 3.299, mas ele é um sofá bem grande. Aquele meu que eu comprei foi 1.200, nossa, olha esse. Só que tem que ter casa pra um negócio desse, né? Muito grande, muito grande. Tem uns móveis ali, só que ele é ruim pra mostrar, por conta da música. Mas deixa eu mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês o móvelzinho que eu tô querendo, que é o de, tipo um rackzinho, é o rack, né? Esse aqui, ó, ele tipo acende uma fogueirinha lá dentro, só que não é de verdade, né, gente, ó. Lindo demais esse, tá? 899, ele é muito bonito. Oi, gente, fala oi, Lili. Oi, titias, hoje eu tô fazendo seis meses. É, seis meses, tá brava com a sua tia? Tá brava? Oi, gente, tava editando o vídeo, tô passando aqui pra poder encerrar. Hoje a Lili tá fazendo seis maizinhos. Seis, gente. Oi, amor. A Lili agora tem seis meses. Esse tenzinho tá aqui pronto pra ir pra escola. Né, Enzo? E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.